Olá, começamos agora mais um boletim sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Caribe. Depois de visitar Cuba, a presidenta passou a quarta-feira no Haiti, onde cumpriu a agenda oficial. No aeroporto, Dilma Rousseff foi recebida com honras pelo presidente haitiano Michel Martelly, pelo primeiro-ministro Gary Conneal, com direito à faixa de boas-vindas e uma banda que executou os hinos dos dois países. Depois de uma breve conversa, os dois presidentes seguiram para o Palácio do Governo para encontro privado. Em seguida, houve uma reunião ampliada entre os assuntos tratados, Destaque para a Reconstrução e Desenvolvimento Econômico e Social do Haiti, dois anos depois de um terremoto que assolou o país. Em consequência disso, a onda de imigração de haitianos para o Brasil. Após as reuniões, houve uma declaração à imprensa no Jardim do Palácio Nacional do Haiti. Como presidente da República, a minha primeira visita ao Haiti é uma oportunidade especial para reiterar o firme compromisso do Brasil com o processo de desenvolvimento haitiano. M. Michel Martelli, presidente da República do Haiti, M. Gary Conneal, Primeiro Ministro do Haiti, Mesdames e Messias as Ministro do Haiti, Mesdames e Messias as fotografas e autoridades presentes. É com um grande prazer que eu realize, como presidente da República, minha primeira visita ao Haiti. É uma oportunidade especial para repetir oка do Brasil para o processo de desenvolvimento haitiano. Hoje, eu contatei com satisfação os avanços logrados na reconstrução do país, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista das obras físicas. Eu consegui constater com satisfação os avanços que você conseguiu na reconstrução do seu país, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista da infraestrutura do seu país. Sei que ainda restam muitos desafios a serem superados, mas, conforme disse ao presidente Martelly, o Brasil se manterá firme ao lado do Haiti nesta caminhada. Eu sei que ainda restam muitos desafios a passar, mas, como disse ao presidente Martelly este dia, o Brasil se manterá firmemente à seu lado nesta caminhada. Na atual crise econômica mundial, países mais vulneráveis necessitam atenção redobrada, sob pena de serem ainda mais injustamente castigados. Não podemos, portanto, permitir que seja interrompida a trajetória de recuperação do Haiti, em parte obtida à custa dos duros esforços de reconstrução, que levou a um crescimento de 6% em 2011. Na atual crise econômica mundial, os países mais vulneráveis necessitam uma atenção redobrada, sob pena de serem ainda mais injustamente castigados. Nós podemos, portanto, permitir que este caminho de crescimento do Haiti, que foi feito em parte, por causa dos duros esforços de reconstrução, que lhe permitam atingir uma crescimento de 6% em 2011. O Brasil quer contribuir com o desenvolvimento a longo prazo do Haiti, de forma permanente e de forma sustentável. O Brasil pode contribuir ao desenvolvimento a longo termo do Haiti, de forma durável e a longo termo. Na área de infraestrutura, nós estamos empenhados na viabilização da usina de Artibonite 4C, que fornecerá eletricidade a um milhão de haitianos com inúmeros benefícios econômicos, sociais e ambientais. Verificamos ainda investimentos importantes para a reconstrução do país, como a estrada. Na área de agricultura familiar, o Brasil tem apoiado, a pesquisa e oferecido assistência técnica para a produção de milho, arroz, feijão e mandioca aqui no país. Além de cooperarmos no programa Lé Agogô, que compra leite e derivados de pequenos agricultores para alimentação escolar. Vamos também contribuir com a primeira dama, Sofie Martelli, para o programa de combate à fome, aqui no Haiti, baseado no programa Fome Zero, e sobretudo nos programas de compra de alimentos que fazemos sistematicamente no Brasil. Na área de agricultura familiar, o Brasil tem apoiado a apoiado e oferecido assistência técnica para a produção de maíz, de riz, de haricots e de manioc. Outro de nossa cooperação no programa Lé Agogô, que compra leite e derivados de pequenos agricultores para alimentação escolar, vamos também contribuir com a primeira dama, Sofie Martelli, para o programa de combate à fome, aqui no Haiti, que é fundada em parte sobre o programa Fome Zero, e contribui também ao programa de compra de alimentos. No setor de saúde, temos trabalhado decisivamente com parceiros internacionais, como Cuba, na estruturação de um sistema público no Haiti. A previsão é inaugurar, neste ano, com a participação do Brasil, três hospitais, um instituto de reabilitação para deficientes, além de realizar a capacitação de mais 2 mil novos profissionais de saúde, também contribuindo para a oferta de ambulâncias. O Brasil desenvolveu, nesta área, um programa de combate ao cólera, que teve uma participação tripartite para o Brasil, Cuba e Haiti. E também estamos empenhados em uma campanha de vacinação. E também estamos empenhados. O Brasil desenvolveu ainda. O Brasil desenvolveu ainda. Ainda com Haiti, uma série de outros projetos de cooperação técnica nas áreas de segurança, justiça, educação, esporte, meio ambiente, desenvolvimento urbano e infraestrutura. O Brasil desenvolveu também, com Haiti, uma série de outros projetos de cooperação técnica no domínio da segurança, da justiça, da educação, do esporte, do ambiente, do desenvolvimento urbano e da infraestrutura. A contribuição do batalhão brasileiro da MINUSTA, com 2.200 soldados, ao processo de estabilização e de reconstrução do Haiti é motivo de orgulho para o Brasil e para os brasileiros. A contribuição do batalhão brasileiro da MINUSTA, com seus 2.200 soldados, ao processo de estabilização e de reconstrução do Haiti é um motivo de fierté para o Brasil e para os brasileiros. Todos nós nos emocionamos ao ver a extraordinária energia com que nossos soldados, militares e policiais, se dedicam ao bem do povo e irmão haitiano. Nós nos emocionamos todos de ver a energia extraordinária com que os soldados, militares e policiais, se são consacridos ao bem do povo e do povo frere haitiano. Reafirmo o compromisso do Brasil com a continuidade da missão de paz, de cooperação para o desenvolvimento do país e de amizade entre nossos povos. Como sabemos, está em andamento um processo de redução do contingente brasileiro da MINUSTA, de conformidade com a decisão tomada no âmbito da ONU, que reflete a nova atitude de segurança e estabilidade do Haiti. Como sabemos, um processo de redução do município brasileiro da MINUSTA é em curso, conforme à a decisão tomada no âmbito da ONU, para traduzir a nova situação de segurança e estabilidade do Haiti. Iremos reduzir o nosso contingente, portanto, para 1.900 homens. Assim, as tropas da MINUSTA voltarão aos níveis diante do terremoto. E isso significa que nós temos de pensar a longo prazo e, por isso, a comissão que vai ser instalada, que é para avaliar a segurança na medida que haja sistemáticas reduções das tropas da MINUSTA. E nós pensamos que devemos pensar a longo prazo e que deve haver de reduções gradas e sistêmicas das tropas da MINUSTA. E de criar uma comissão de segurança. Não, não, não. Desculpe, uma comissão de segurança. Uma comissão de segurança. Desculpe, desculpe. Desculpe. Uma comissão de segurança. em homenagem aos soldados e diplomatas vitimados pelo terremoto. Felicito ainda o presidente Martelli pela democracia heitiana que se revela na qualidade da transição de um governo democraticamente eleito para outro e em sua capacidade de formar novo governo de qualidade e em clima de respeito à diversidade. Eu felicito também o presidente Martelli pela democracia heitiana que revela sua qualidade na transição de um governo democrático eleito para um outro e sua capacidade de formar um novo governo em um clima de respeito à diversidade. Conversamos ainda sobre a importância da participação do Brasil na reconstrução e no desenvolvimento do Haiti. Isto se expressa também na presença no esforço para a presença para garantir a presença no Haiti de investimentos privados brasileiros. Isto também se expressa na organização de um fórum de chefe de entreprise brasileiro para que invistam aqui no Haiti. Também nos dispusemos a investir e a fazer todos os esforços para que o Haiti consiga superar este momento em que não há ainda provisão de alimentos suficientes de forma a garantir a seguridade alimentar da população. A investir e a fazer todos os esforços necessários para ajudar o Haiti neste momento onde ele não dispõe mais ainda todos os elementos necessários para garantir sua segurança alimentar. No que se refere à habitação o Brasil também se dispõe a dar suporte para um programa de criação de moradias que permita a retirada da população do Haiti das tendas emergenciais. Nós conversamos também sobre os haitianos que migram para o Brasil em busca de oportunidades. Riterei que continuaremos cooperando com vistas a criar para os haitianos condições melhores de vida no próprio Haiti. deixei claro no entanto que como é da natureza dos brasileiros estamos abertos a receber os cidadãos haitianos que optem por buscar oportunidades no Brasil. assinalei também que nesse processo devemos combater as redes criminosas de intermediários. os chamados coiotes que se aproveitam da vulnerabilidade de trabalhadores e de suas famílias submetendo-se no trajeto do Haiti ao Brasil a situações degradantes e desumanas além de explorá-los cobrando taxas escorchantes tudo em lhes exprétendo e em lhes demandando des prix absolutamente insuportáveis. reafirmo o duplo propósito das novas medidas de visto para os haitianos adotados pelo Brasil. reafirmo a double intenção das novas medidas de visa para os haitianos adoptadas pelo Brasil. garantir o acesso ao nosso país em condições de segurança e dignidade dos haitianos que lá escolham viver e ao mesmo tempo combater o tráfico de pessoas o que nós temos feito em coordenação com os países vizinhos. Primeiramente, garantir o acesso a nosso país em condições de segurança e dignidade aos haitianos que escolheram de viver e de trabalhar e, em mesmo tempo, combater o tráfico de pessoas a traita de pessoas em que nós mantemos uma coordenação com os países vizinhos. Concordamos em trabalhar juntos os governos do Brasil e do Haiti para dar a que nós cria uma categoria adicional de visto permanente exclusiva para haitianos cuja concessão não fica subordinada à demonstração por exemplo de vínculo empregatício no Brasil e isso por um prazo de 5 anos e isso por um délai de 5 anos poderemos receber nessa categoria até 1.200 famílias haitianas por ano do mesmo modo legalizaremos as que já se encontram no Brasil tudo isso sem prejuízo dos vistos normais concedidos tudo isso sem prejuízo de visões já normalmente concedidas na base das reglas aplicadas a todas as outras nacionalidades o espírito que preside as relações Brasil-Aiti é um espírito de respeito à soberania haitiana de cooperação com o desenvolvimento do Haiti de amizade fraterna de abertura ao diálogo e de respeito mudo eu tenho certeza que o Brasil e o Haiti que o Brasil e o Haiti demonstrarão sua capacidade de construir uma parceria em que os dois povos poderão de uma parceria que os dois povos poderão se orgulhar ser fortes muito obrigado eu te agradeço depois de um almoço depois de um almoço reservado a segunda etapa da presidenta Dilma em Porto Príncipe o primeiro compromisso da tarde foi a cerimônia de apresentação do contingente brasileiro Minustá a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti A Minustá foi criada em 2004 para substituir a força multinacional interina para evitar uma guerra civil as tropas brasileiras foram as primeiras a chegar ao Haiti para assumir suas funções a partir daí passaram a desempenhar papel fundamental e assumir o comando das operações mas foi depois do terremoto de 2010 que as tropas brasileiras intensificaram a atuação e se firmaram como liderança da Minustá É com grande satisfação que me dirijo ao contingente brasileiro da Minustá e aos trabalhadores haitianos aqui nessa barra nas pessoas dos comandantes dos dois batalhões saúdo todas as mulheres e homens das nossas forças armadas que prestam serviço inestimável à estabilidade e à segurança deste país irmão o Haiti estou certa de que o trabalho do atual contingente se beneficia muito da dedicação da coragem e do patriotismo dos milhares de militares que os antecederam o Brasil é grato a todos eles e lembra com pesar com orgulho e com especial apreço dos militares e civis que perderam suas vidas no Haiti inclusive no trágico terremoto de 2010 a eles nossas homenagens nossa presença na Minustá reflete o histórico compromisso de amizade que une os dois países o Brasil e o Haiti e busca dar um novo significado às operações de paz da ONU nossa atuação mostra que a segurança coletiva tem de combinar-se com a justiça social o desenvolvimento e o respeito à soberania nacional dos países como vocês sabem o Brasil acredita firmemente no recurso ao diálogo à diplomacia como um instrumento principal de manutenção da paz e promoção da estabilidade insistimos em que uma visão mais ampla e integrada sobre a origem dos conflitos contemporâneos deve ganhar prioridade cada vez maior na agenda das Nações Unidas mesmo quando lidamos com situações extremas que grande preocupação suscitam no seio da comunidade internacional a ação coletiva dos Estados deve pautar-se sempre pela responsabilidade ao proteger do Brasil esse é um conceito que no meu discurso na Assembleia das Nações Unidas defendi em setembro de 2011 e que busca garantir uma perspectiva humana realmente em primeiro plano as pessoas em primeiro plano no Haiti como em outras partes do mundo na África na Ásia e no Oriente Médio no passado no presente o Brasil procura formar parcerias solidárias e encontrar fórmulas simétricas e mutuamente respeitosas de cooperação os trabalhos da nossa engenharia do exército e das forças armadas crucial para a ação pacificadora ilustram a dimensão ampliada da presença e da atuação militar brasileira no quadro da Minostata o esforço humanitário de nossas mulheres e homens de farta na montagem de hospital de campanha e na ajuda emergencial durante o pós-terremoto também se enquadra nessa visão o governo haitiano pode contar com a colaboração sempre solidária do Brasil capel ao qual temos dedicado nossos melhores esforços e que conta com o apoio do poder executivo do congresso nacional da sociedade brasileira e sobretudo de toda a nossa pátria trata-se de exercício de solidariedade que todos os membros da comunidade internacional também devem continuar a demonstrar com estreita e respeitosa parceria com o governo e a sociedade nacional do Haiti para tanto precisamos perseverar em nosso apoio à reconstrução ao desenvolvimento socioeconômico e ao fortalecimento do Estado haitiano mas cabe ao Haiti definir as prioridades de seu povo e a melhor maneira de canalizar a ajuda internacional isto é indispensável para garantir que o trabalho da Minustar se sustenta se sustente possa gerar o ambiente de segurança necessário a futura substituição das forças da ONU por instituições solidamente constituídas no próprio país nesse processo o Haiti certamente encontrará a via da consolidação democrática e do desenvolvimento social e econômico vamos continuar a trabalhar para que assim seja eu todo o governo e tenho certeza as tropas aqui presentes somos otimistas felicito a todas e a todos os integrantes do nosso contingente na Minustar que são sem dúvida uma razão de orgulho para o Brasil e otimismo quanto ao futuro do Haiti meus agradecimentos a todos aqui presentes em março segue mais um grupo de militares que vão substituir soldados que estão lá há mais de seis meses eles encerraram o treinamento nesta quarta-feira na cidade de Cristalina em Goiás militares brasileiros comandam a missão de paz da ONU no Haiti há quase oito anos lá eles trabalham com as autoridades locais para garantir a segurança da população a cada seis ou oito meses a tropa é substituída antes de viajar os militares passam por um treinamento no Brasil o treinamento constitui de realização de patrulhas motorizadas escoltas de comboio escoltas de autoridade realização de checkpoints postos de controle de trânsito de viaturas e de pedestres são ações mais direcionadas eu diria para operações tipo polícia agora eles estão na reta final mas a preparação desta tropa começou em agosto estes militares já passaram por avaliações físicas médicas e psicológicas e receberam informações sobre fundamentos de missões de paz da ONU regras de operação da MINUSTA noções de direitos humanos uso de armamento não letal e até aulas de criouli o idioma falado no Haiti além do treinamento militar propriamente dito aqui em Cristalina cidade goiana a 140 quilômetros de Brasília onde fica a terceira brigada de infantaria motorizada os militares que vão em março para o Haiti estão sendo preparados para enfrentar todo tipo de situação que eventualmente podem encontrar na capital Porto Príncipe nós passamos por várias fases fases um pouco mais eu diria intranquilas diferente da que nós estamos vivenciando agora mas o nosso treinamento permanece o mesmo porque apesar de um ambiente seguro estar seguro ele é de uma estabilidade relativa e alguma coisa esse ambiente pode se deteriorar e nós temos que estar preparados para reagir nessa situação nesta simulação manifestantes usam pneus para bloquear uma rua que a tropa deve desobstruir o grupo de militares avança os manifestantes reagem um soldado se fere e precisa ser socorrido pelos companheiros as simulações procuram reproduzir as situações de forma bem próxima do real nesta um civil haitiano que leva um facão é abordado pela tropa um crioule o treinamento também recorre a tecnologia o dispositivo na ponta do fuzil emite uma frequência que quando atinge sensores na farda do soldado dispara uma gravação informando o que teria acontecido se fosse um tiro de verdade ferido letal tórax os 810 militares que estão em cristalina são voluntários o sargento Francisco é um deles e conta que o treinamento para atuar no Haiti é uma preparação para a vida toda é muito gratificante para o militar do exército brasileiro poder compor uma missão de paz dessa no Haiti o nosso crescimento tanto pessoal quanto profissional também é um dos fatores motivantes para a minha voluntária para a missão de paz no Haiti o coronel Francisco Mamed Brito Filho que vai comandar a tropa no Haiti a partir de março conta que não foi só por causa da qualificação profissional que os militares brasileiros decidiram encarar o desafio a oportunidade de estar representando o país numa missão dessa importância e dessa complexidade é um desafio ao mesmo tempo é um orgulho para todos que integram o contingente brasileiro ainda na agenda da presidenta na tarde desta quarta-feira um encontro com empresários e representantes da sociedade civil encerrando a agenda em Porto Príncipe a presidenta visitou as instalações da base general bacelar a base fica no campo charlie o complexo militar de onde são coordenadas todas as operações das forças brasileiras no Haiti é na base general bacelar que ficam aquartelados os integrantes do BRABAT Batalhão Brasileiro de Força de Paz e a Companhia de Engenharia Brasileira de Força de Paz o Haiti ocupa parte da ilha espanhola uma área que corresponde ao estado de Alagoas o segundo menor do Brasil está no circuito dos furacões com as tempestades concentradas no período de junho a outubro mas foi o terremoto de 12 de janeiro de 2010 que assolou o país o Haiti tem em torno de 10 milhões de habitantes a maioria na capital Porto Príncipe 95% são negros e segundo dados de 2003 80% da população vivia abaixo da linha de pobreza mais da metade como indigentes de colonização francesa o Haiti foi o primeiro país latino-americano a declarar-se independente em 1801 mas foi só em 1820 que o Haiti foi unificado os governos sempre foram tumultuados em especial os de François Duvalier o Papa Doc marcado por perseguições aos opositores e o do filho dele Jean-Claude Duvalier o Baby Doc que continuou o regime de terror do pai e foi deposto pelo padre Jean-Bertrand Aristide que venceu eleições livres Aristide foi deposto por um novo golpe militar e a ditadura foi restaurada no Haiti em 1994 Aristide retornou ao poder com auxílio dos Estados Unidos mas em dezembro de 2003 sob pressão crescente fugiu para a África e o Haiti sofreu intervenção internacional pela ONU o Brasil assumiu o cargo de coordenação da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti a MINUSTA criada em 2004 e que tem ajudado a polícia haitiana a manter a segurança no país especialmente durante as eleições marcadas por denúncias de fraudes e distúrbios grande parte da infraestrutura civil e policial do país foi destruída pelo terremoto de 12 de janeiro de 2010 matou mais de 300 mil pessoas em Porto Príncipe e arredores mesmo ano em que o país enfrentou uma epidemia de cólera que matou mais de 6 mil pessoas agora sete anos depois o Brasil planeja a retirada das tropas da missão de paz da ONU no Haiti de acordo com o ministro da defesa Celso Amorim a situação de segurança melhorou e o país vive um clima de democracia com Michel Martelly eleito no ano passado atualmente o contingente do Brasil no Haiti país mais pobre do ocidente é de 2.166 militares como ressaltou na conferência a imprensa a presidenta Dilma Rousseff prometeu que o Brasil vai ajudar o Haiti país mais pobre das Américas a se desenvolver economicamente a presidenta disse que promoverá um fórum com empresários brasileiros e os incentivará a investir no Haiti e manter também a ajuda humanitária e nas áreas de agricultura e saúde nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff retoma a agenda já em solo brasileiro continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal e até a próxima